É o que é o Horizon Chase? Ah! Horizon Chase, pai! Horizon Chase, mano! Caramba, mano! Cê é maluco, velho, mano! Mano, Horizon Chase 2 vai ser lançado pra Nintendo Switch, pai, mano! Caralho, que lindo, mano! O último Horizon Chase teve um... Caramba! Teve o ADLC do Senna sempre, mano! Ah, mano! Amor, esse jogo ele vai jogar, pai! Esse aí é jogão, mano! Um já é jogão? Imagina esse, mano! Será que vai ter músicas do Top Gear, mano? Eu creio de corpiado, mano! Rapaziada, como a gente pode ver, o novo Horizon Chase foi anunciado! Na minha opinião, é um dos melhores jogos anunciados nessa Nintendo Direct! Até porque eu fiquei super emocionado com o anúncio desse novo game! Eu sou um dos amantes de jogos de Top Gear, né? E salvei no começo do ano passado a versão do Mega Drive e a versão do Super Nintendo! E ainda tô devendo de trazer pra galera essa versão do Horizon Chase 1, né? Que também teve, né? Ano passado, não sei se foi ano passado ou no começo desse ano, né? Teve a DLC do Senna sempre, que dá um destaque a mais pra esse jogo! Até porque o jogo ele é muito louco, né? E com a DLC do Senna sempre lembra um pouco de Super Monaco GP! Aquela pegada mais de Mega Drive e tudo mais! Né? Esse jogo, né? Só foi anunciado esse pequeno trailer, como vocês puderam ver, né? E não teve nenhum tipo de referência! Falou nenhum tipo de coisas relacionadas às músicas! Até porque eu queria saber quais são as músicas desse jogo! Pra quem não sabe, né? O Bear Elite, né? Ele tem a música do Top Gear 2, né? Que é aquela música que tá tocando de fundo agora! Essa música, ela aparece no Horizon Chase 1! Apesar de ela ser um pouco remixada, ainda é a mesma! E a emoção é a mesma! Agora, nesse jogo, tomara que tenha essa música! Pelo menos essa música é a que eu faço questão que exista! O jogo, ele apresenta um novo visual, né? E, cara, a gameplay desse jogo vai ser simplesmente incrível! Até porque dá pra jogar de quatro pessoas! Me impressionou demais! E eu queria saber a sua opinião! E aí? Vai comprar um Horizon Chase 2, né? Mano, eu tô ansioso! Esse aí é o Brasil que eu quero! Assistiu o vídeo até o final? Digita a palavra TOP GEAR! Que eu vou deixar um like no coraçãozinho! Beleza? É nóis, rapaziada! Tamo junto! Ah, se você acha que esse trabalho, meu, valeu a pena! Considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix! Claro! É só se você quiser! Mas procura querer, Borracha, porque isso ajuda demais e fortalece o rolê! Confira se o seu nome como apoiador está na tela! Últimos vídeos, cards na tela! Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!